Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. A Agência Nacional de Telecomunicações começou neste domingo 24 de março em 15 estados o bloqueio de telefones celulares sem certificação. Vão deixar de funcionar os aparelhos que não tem o selo de certificação da agência. Que garante a compatibilidade com as redes de telefonia no Brasil. Estão sendo bloqueados aparelhos regulares em São Paulo e Minas Gerais. Nos nove estados do Nordeste e quatro estados da região Norte. O bloqueio nesses estados é a última fase do cronograma do projeto Celular Legal. Iniciado em setembro do ano passado. Até o momento foram bloqueados mais de 244 mil celulares em todo o país. Segundo a agência, o celular sem certificação não passou pelos testes necessários. E pode aquecer, dar choques elétricos, emitir radiação, explodir e até mesmo causar incêndio. Além da segurança dos usuários, a Anatel assinala que o bloqueio reduz o número de roubos de furtos de celulares. Combatendo a falsificação e clonagem de e-mails. Número de certificação do aparelho. Que é único e global. . . .